Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com o período chuvoso em Belém. O Brasil lidera o ranking de países com maior concentração de renda do mundo. Curso de férias ajudam quem não quer ficar parado nesse período. Curso de Fé e Política prepara lideranças na Arquidiocese de Belém. Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de prevenção. O período de chuvas, iniciado desde o final do ano passado, é propício para o aumento de casos de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Isso porque a quantidade de água parada após as precipitações são ideais para o mosquito Aedes aegypti utilizar como criadouros. O grande volume de chuvas causada pelo inverno amazônico é propício ao aparecimento de muitas doenças, algumas perigosas para a população, como a zika, a dengue e a chikungunya. Prevenir os focos e criadouros é uma das formas de evitar maiores transtornos. A população, ela, primeiramente, tem que fazer uma auto-vistoria dentro do seu imóvel. Começando, primeiramente, pelos quintais. Os quintais, geralmente, são os locais onde mais se acumulam objetos que possam acumular água. Então, fazendo a remoção desses objetos do tempo, do ar, do local livre, onde tem acesso à chuva e que possam acumular essa água parada, é, primeiramente, removê-los, limpá-los, principalmente com escova ou com esponja, para que sejam removidos possíveis ovos que já tenham sido depositados pelo mosquito, e colocar em locais seguros, cobertos, e depois ir para dentro da sua residência. Geralmente, o mosquito escolhe locais preferenciais como criadouros, principalmente depósitos de degelo, detrás das geladeiras, ralos em desuso, pingadeiras de ralo, de pia, que geralmente pinga. Então, são locais onde, geralmente, o Aedes busca uma forma de depositar os seus ovos para depois proliferar. Alguns fatores influenciam diretamente para o aumento dos casos de doenças nessa época do ano. Bom, essa época é em função, justamente, do índice de chuvas. Com o excesso de chuvas, esses objetos que se tornam recipientes acabam dando mais opção para o mosquito fêmea depositar seus ovos. Então, por uma questão de sobrevivência, ele acaba depositando ovos em vários depósitos. Dois, três, quatro, cinco ovos em um depósito e vai passando, à medida que ele vai encontrando. Então, é uma medida de sobrevivência. Então, à medida que ele vai encontrando essas situações, ele vai depositando, e a possibilidade de infestação é muito maior nessa época. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Belém apontou 85 casos registrados de dengue, 22 casos de zika e 856 casos de chikungunya. Por se tratar de um vírus novo, a população fica mais suscetível. Uma vez que não entrou em contato, ainda não está imunizada. Isso se imuniza através do primeiro contato com a picada, através da doença ou através de uma vacina. Mas como não temos a vacina, a única forma seria o contato direto com o vírus. E aí, esse número de casos tende a aumentar em função disso. Tanto que você observa a redução do número de casos de dengue em relação ao ano anterior. A população está imunizada em função do contato duradouro desses últimos anos. A última década vem demonstrando uma queda brusca dos casos de dengue. E aí, a gente justifica dessa maneira. O trabalho de combate é realizado através de campanhas, visitas domiciliares e conscientização. Sempre intensifica a partir do mês de novembro, onde são traçadas novas estratégias. Iniciamos sempre esse período com o dia D. Então, houve uma mobilização no dia 8 de dezembro, através de uma mobilização nacional junto com o Ministério da Saúde. E a gente desenvolve palestras, atividades educativas dentro de escolas, onde a gente mobiliza, principalmente, a população escolar, que é uma das principais precursoras. A gente sabe que o principal canal de levar essa informação é através da educação. É importante que a população faça a sua parte e não deixe a água parada. Exatamente. É importante que a população tome os cuidados. Se for remover os objetos dos quintais, remova, coloque em sacos plásticos e coloque em um local apropriado, aguardando o recolhimento da coleta seletiva. Sempre guardando em locais apropriados. E, mais uma vez, o alerta diz que endemias, caso a população precise de algum apoio, a gente está à disposição, através dos nossos agentes de endemias, e para fazer os exames de diagnóstico das doenças ou não, através do disque endemias, é o 3344-2466. E agora vamos falar do número de homicídios em Belém. Em 2017, 855 pessoas foram mortas na região metropolitana de Belém. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirma que observa o aumento no número de homicídios no Pará e que tem feito esforços para combater esse tipo de crime. Só no último final de semana, 14 pessoas foram assassinadas na Grande Belém. Segundo o levantamento da Secretaria, quase sempre o perfil das vítimas é o mesmo. A maioria é homem, com idade entre 16 e 33 anos, negra e vive em áreas periféricas. Outro dado relevante pela semelhança é o modo de operação dos executores. Geralmente são homens encapuzados em carros de cores branca, preta e prata ou em motos. Dados divulgados mostram que o Brasil lidera um ranking de países com maior concentração de renda no mundo. A informação não chega a surpreender, já que nos últimos dois anos o país paralisou projetos sociais importantes e deixou de investir na geração de emprego. Viver em meio à pobreza é comum para quase 50 milhões de brasileiros. De acordo com dados divulgados em dezembro de 2017 pelo IBGE, o país apresentou um salto significativo na luta pela erradicação da miséria extrema no início dos anos 2000. Mas segundo o Instituto, o recuo em programas sociais e o desemprego voltaram a empurrar grande parte dos brasileiros da classe D para E. Um exemplo é a dona de casa, Leciana Martins Nascimento. Mãe e desempregada, ela cuida sozinha de um filho especial. Os dois vivem em uma casa simples, em uma área de risco, que não conta com saneamento básico. Para sair de casa, ela precisa levar o garoto. E sem poder carregar o menino de dois anos, a criança tem que se arrastar no chão para subir uma ladeira. Uma vida difícil que entristece a jovem. Muito difícil emperejar com ele, né, porque essa rua aqui, ó, só buraco. Aqui não tem nem como locomover aqui com a cadeira dele de roda. A cadeira dele de roda fica mais na escola, né, que aqui é muito difícil, até de moto também. Quando chove aqui, aí eu trago ele da escola, aí ele tem que vir aqui engateando de lá, de lá de cima até aqui embaixo, porque ele está muito pesado. Aí tu não dá conta de carregar? Não. Eu fico até emocionada, ó. É muito difícil para mim, sabe? Leciana é uma entre tantas brasileiras que enfrentam dificuldades por conta da desigualdade social no Brasil. E isso é o que afirma a pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada pelo economista Thomas Piquet, que analisou dados entre os anos de 2001 e 2015, e mostra que quase 30% de todo o dinheiro no país está nos bolsos de apenas 1% dos cidadãos. Os números destacam a desigualdade social brasileira e colocam o país à frente de países do Oriente Médio, onde 1% dos habitantes possuem 26,3% das riquezas. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo informam que há limitações para conseguir informações sobre a desigualdade econômica no mundo. Isso porque a maioria dos países não oferece informações sobre a distribuição de renda. Para conseguir driblar essa dificuldade, os pesquisadores buscam informações sobre a renda familiar, declarações e imposto de renda, entre outras fontes. Uma outra informação importante no estudo aponta que a desigualdade econômica está diretamente ligada à pobreza, e que para combater a pobreza é preciso acabar com a desigualdade. De acordo com a pesquisa, se levarmos em conta os 10% mais ricos do Brasil, o país cai apenas uma posição no ranking. Os dados levantados pelo economista ainda apontam que o Estado vem perdendo poder ao longo dos anos. Segundo Thomas Piquet, desde 1980, os países vêm transferindo patrimônio público para o setor privado, o que, na visão do economista, tira poder do Estado, o que dificulta o trabalho de combate à pobreza. De acordo com a pesquisa, a Europa é a região do planeta que tem o menor índice de desigualdade. Na região, os 10% mais ricos detêm 37% do total do dinheiro. Por lá, há políticas mais rígidas para evasão fiscal, regimes de cobrança do imposto de renda progressivos, entre outras modalidades. Foram divulgados na última semana dados sobre o atendimento da Assessoria de Relações Interinstitucionais da Polícia Civil. Segundo os dados, os atendimentos dobraram no mês passado em comparação com 2016. O serviço mais solicitado no ano passado foi da emissão da carteira de identidade. No total, 4.518 cédulas de identidade foram emitidas em todo o Estado. Em 2016, foram efetuados 9.062 atendimentos pela Polícia Civil. Já no ano de 2017, foram realizados mais de 22 mil atendimentos, o que representa um aumento de mais de 146% no número de pessoas atendidas. Outro serviço muito solicitado no ano passado foi o de encaminhamentos para outros serviços, como emissão de carteira de trabalho e atendimento na rede pública de saúde, com o total de 1.573 atendimentos. Em seguida, os encaminhamentos para a emissão de segunda via de certidões em geral, como a de nascimento, que registrou 1.082 atendimentos. No Amapá, os estudantes que possuem carteira de meia passagem já podem procurar o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado para solicitar o recadastramento. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, quem precisa fazer o recadastramento deve procurar o Sindicato de Transporte, munido da declaração escolar atualizada, a carteirinha de meia passagem também, efetuando uma pequena taxa de pagamento. Agora, quem ainda não tirou a carteirinha e quer ter acesso ao benefício, pode procurar um dos dois postos de atendimento, que ficam no Amapá Garden Shopping ou no Terminal de Santana. Lembrando que o prazo para ambos os procedimentos é até o dia 6 de abril. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira no município de Garapé-Açu, no nordeste do Pará, será com o céu encoberto durante todo o dia. A previsão deve permanecer até o domingo, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a quinta-feira será com o céu encoberto durante a manhã e chuvas no período da tarde. Durante a noite, o céu volta a ficar encoberto, o que deve provocar calor. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. Em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense, a quinta-feira também será com o céu encoberto e chuvas. A previsão deve se manter firme durante todo o final de semana. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Neste ano eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas faz o recadastramento biométrico em 52 cidades do estado. O processo será realizado até o dia 9 de maio. Até o pleito de outubro, a meta é alcançar 85% do eleitorado. Mayra Leal tem mais informações. Até as eleições deste ano, a meta do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é alcançar pelo menos 85% do eleitorado. O cadastramento biométrico é obrigatório e pode ser feito mediante agendamento. O agendamento é feito no site do tribunal. Lembrando que quem não fizer o cadastro corre o risco de ter o seu título cancelado, perdendo assim o direito de votar e outros benefícios concedidos para quem está em dia com a justiça eleitoral. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Curso de Férias Ajudam quem não quer ficar parado nesse período. Curso de Fé e Política prepara lideranças na Arquidiocese de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. Começou a matrícula para alunos interessados em concluir o ensino médio por meio do Sistema Educacional Interativo. Metodologia que oferta o ensino médio regular no interior do Estado. Mayra Leal tem as informações. A matrícula pode ser feita diretamente nas escolas ou pela internet. O candidato deve levar sua documentação completa, que é a certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar, além de duas fotos 3x4. Lembrando que a inscrição vai até o dia 7 de fevereiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, a Prefeitura de Belém disponibiliza o acesso aos carnês de impostos sob propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, pela internet. O acesso será feito pelo site da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os carnês impressos serão entregues na primeira semana de fevereiro. Além da facilidade do acesso ao carnê do IPTU pela internet, o contribuinte continua com a possibilidade do pagamento em cota única ou até em 10 parcelas, sendo que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro e a última em 10 de novembro. A opção pelo pagamento da cota única terá direito ao desconto de até 10%, desconto menor do que o permitido em 2017, que era de 15%. Para 2018, duas taxas serão acrescidas ao valor do IPTU, a taxa de urbanização e a taxa de resíduos sólidos. A Prefeitura de Belém também incluiu uma terceira taxa de cobrança, a de contribuição para o curteio do serviço de iluminação pública, que será cobrada somente no IPTU de imóveis de uso territorial. O Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, por meio dos alunos dos cursos técnicos da Escola de Teatro e Dança, realizará um espetáculo de dança Romeu e Julieta no meio do IPTU, dirigido pelos professores Gabi Albuquerque e Éder Jastas. A montagem será apresentada em dois períodos, de 10 a 12 de janeiro às 20 horas e de 13 a 14 de janeiro às 18 horas no Teatro Universitário Cláudio Barradas. No dia 10, a sessão será somente para convidados. Dezembro e janeiro, meses de férias escolares, também são propícios para outras atividades, como os cursos de férias. Nesse período, grande é a procura por aulas intensivas de idiomas. Descansar, dormir ou viajar nas férias? Que nada! Essa turma aproveitou o período para aprender uma nova língua. São os cursos de férias de idiomas. Aqui, eles estão aprendendo o francês. A importância do curso de férias na aliança francesa é que o curso de férias é em três semanas, então o aluno vai ter uma progressão muito mais rápida, em menor tempo. Ele vai estar imerso na língua, porque o curso de férias vai ser de segunda a sexta, ele vai ter três horas de aula, três horas em contato com essa língua, o que vai facilitar muito mais essa progressão. Tem quem escolha estudar francês por motivos de viagem, por motivos profissionais, ou apenas para aprender um novo idioma. Mas o que se sabe é que o estudo desse idioma é cada vez mais necessário, até porque o francês é uma das línguas mais faladas do mundo. É também a terceira mais utilizada para negócios e para informações internacionais. Quando terminou minha faculdade, eu estava pretendendo fazer línguas. E como na minha área, que é direito, isso é muito exigido e isso ganha um âmbito no currículo maior, então eu optei pelo francês, além de ser uma língua muito bonita, uma língua que nos permite ter um bom desenvolvimento no futuro, com artigos, com viagens fora, mestrado, doutorado, entendeu? No curso de férias, os alunos ficam em contato direto com o idioma. O conteúdo é o mesmo do curso regular. O que muda é a intensidade dos estudos. O que vai mudar realmente é a intensidade. O aluno ali vai ser meio que levado a ter um estudo autônomo muito maior, uma independência muito maior no curso de férias. A Maria Luíza encontrou no curso uma oportunidade de aprender mais rápido em um período que costuma ser ocioso. Nas férias, assim, é muito chato que tu fique em casa sem fazer nada, mas, no futuro, eu pretendo fazer mais porque é melhor do que ficar em casa sem fazer nada. O seminário As Veias Abertas da Volta Grande do Xingu será realizado a partir de amanhã no auditório Benedito Nunes da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. No dia 29 de novembro do ano passado, quando o evento seria promovido, o prefeito de senador José Porfírio, de seu Biancardi, chegou ao local acompanhado de uma comitiva de apoiadores. Houve tumulto, o encontro acadêmico foi interrompido e o caso foi registrado na Polícia Federal. Agora, a programação do evento foi organizada em duas mesas. Nelas, serão discutidos resultados de pesquisas sobre os efeitos sociais, ambientais e políticos de dois megaempreendimentos instalados na região do Rio Xingu, no estado do Pará, a usina hidrelétrica de Belo Monte e o projeto Volta Grande da Mineração, empreendimento da mineradora canadense Belo San, que se propõe a explorar ouro nessa região do Rio Xingu. Você pode enviar a sua foto ou vídeo de 30 segundos mostrando o que você faz por Belém. Envie para o nosso WhatsApp e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Mostre todo o seu carinho pela nossa cidade, que completará 402 anos de história. E na próxima sexta-feira, a Rede Nazaré de Televisão exibe o especial de aniversário de Belém. O programa traz entrevistas e matérias com histórias das pessoas que contribuem com o seu trabalho e sua vocação para a construção de uma cidade de paz. O programa especial de Belém, uma cidade de histórias, vai ao ar nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro, ao meio-dia. E lembramos também que a Rede Nazaré de Televisão transmitirá ao vivo a Santa Missa em ação de graças pelos 402 anos de Belém, nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Catedral Metropolitana. O Instituto de Pastoral, em parceria com o Conselho Nacional do Laicato, está oferecendo desde o dia 4 de janeiro um curso de fé e política que está sendo realizado na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui em Belém. O objetivo é promover a formação de lideranças cristãs de maneira consciente no complexo do campo da política. Discussões sobre fé e política estão sendo realizadas na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Belém. O curso surge a partir dessa necessidade de conscientizarmos todas as nossas lideranças cristãs sobre a questão dessa problematização que a nossa sociedade brasileira está passando em relação à questão política. Então, por isso que o curso Fé e Política tem como principal objetivo ajudar, conscientizar e formar essas lideranças cristãs em nossas comunidades, em todo o nosso regional norte do país. E, sobretudo, este ano, que é um ano dedicado ao ano do Laicato, que tem como objetivo também ajudar essas lideranças a ser sal e luz do mundo. Então, isso é muito importante para o nosso Instituto de Pastoral Regional. Desde o dia 4 de janeiro, lideranças cristãs se reúnem para falar sobre a construção de uma democracia melhor, através da luz do Evangelho. Olha, a partir do dia 4, que foi o dia da acolhida dessas lideranças do nosso regional, acolhido, momento orante, e a partir daí nós temos algumas disciplinas que são ministradas no decorrer desse período que vão ajudar essas lideranças cristãs a se formarem na sua consciência política, para levar para as suas comunidades, para as suas dioceses aqui no nosso regional. Então, um dos módulos ministrados é a liderança na Bíblia, que, através do estudo bíblico, pretende formar uma consciência política muito mais evoluída. Um curso de fé e política, ele tem a finalidade de criar consciência que cada cidadão, ele é responsável pela política. Política não é algo que fazem só os que escolhem de ser políticos. Estes só escolhem de se colocar a serviço do povo. Mas política é cada cidadão que exerce seu papel de construção da sociedade, onde o bem comum, a vida de todos, a vida do planeta, seja o centro ou o eixo de todo o programa político. Muitas pessoas engajadas na igreja vieram de longe para acompanhar os estudos, como é o caso da irmã Maria. Realmente, eu sou pernambucana, vim de Pernambuco. Cheguei no ano passado, no mês de março, na cidade do Curuá. E a cidade do Curuá é uma cidade pequena, pobre, de pessoas simples, de periferias, de ribeirinhos. Então, nesse contato com esse pessoal, eu estive sabendo que aqui tem um par que prepara as lideranças para atuar melhor nas comunidades. Então, me deu essa vontade de vir para cá também para aprender mais, principalmente nessa realidade da Amazonas, que eu ainda não tenho muito conhecimento. Então, senti essa necessidade de me preparar melhor, pé no chão, para acompanhar a realidade deste povo da Amazônia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri